Saudações cristalinas! Seja bem-vindo a mais uma Pérola da Sabedoria, que é uma sessão aqui do meu canal, onde eu compartilho com você os livros que me inspiram, os autores e tudo que é transformação na minha vida e que pode servir para transformar a sua vida também. Hoje eu tenho realmente uma das maiores pérolas da sabedoria que existem, que é o livro O Evangelho Essênio da Paz. Esse livro é simplesmente fantástico. É um livro espiritualmente muito desenvolvido, é um livro que tem os conceitos mais elevados diretamente da energia de Jesus Cristo, o grande mestre essênio, e mostra como que os essênios viviam, quais as práticas que eles faziam. E o autor é fabuloso, ele tem diversas obras. É o Dr. Edmund Bordox Zekeli. Não sei se fala o nome dele direito, mas é isso aí. Ele fez doutorado em filosofia pela Universidade de Paris, e tem vários diplomas na Universidade de Viena, Leipzig, etc. Ele era professor de psicologia e filosofia experimental na Universidade de Cluj, uma das principais cidades da Transilvânia. E ele era especializado em grego, aramaico, sânscrito, latim, e falava mais de dez línguas modernas. Ele é um dos fundadores da sociedade biogênica, que leva em consideração a vida acima de tudo. Então, a partir dos ensinamentos desse Dr. Edmund Bordox Zekeli, surgiu a grande corrente do crudivorismo, da alimentação viva, que inspirou grandes nomes, como o Dr. Gabriel Cousins, que eu vou falar sobre um livro dele em breve, o Dr. Alberto Peribanes, do Lugar de Médicos na Cozinha. Você pode assistir o vídeo, ele vai aparecer em cima a sugestão, para você ver o vídeo do Dr. Peribanes, que eu também gravei aqui. Enfim, esse livro é fenomenal. É um livro escrito de uma maneira poética, é um livro que tem um poder espiritual muito intenso, e eu demorei muito para conseguir ler esse livro, porque esse livro te causa um enfrentamento evolutivo muito sério. Então, eu recomendo, só leia esse livro se você quiser transformar a sua vida para sempre. Se você gosta da mensagem do Mestre Jesus, da mesma forma que eu gosto, se prepare, porque esse livro é como se você estivesse em contato com o Mestre, e ele falando para você o que você deve fazer e como. É muito, muito forte. Então, eu gostaria de agradecer ao meu amigo, Nilton Filho. Um grande abraço para você, Niltinho. Muito obrigado, cara, de coração, por ter me dado esse livro, por ter me presenteado com essa Pela da Sabedoria, porque realmente esse livro mudou a minha vida, e eu só consegui ler ele mesmo num momento muito especial. Eu tinha tentado ler ele várias vezes, de várias formas, e não conseguia, porque eu não me sentia pronto para ler aquilo. Eu começava a ler e parecia que as letras se confundiam, que as ideias não fluíam. É um livro um tanto poético, ele não é tão simples de assimilar, e eu não fluí a leitura. Até que uma vez eu comecei a fazer um jejum muito sério, que eu estava destinado, assim, obstinado a fazer mais de 21 dias de jejum, e eu fiz, né? E quando eu estava fazendo essa experiência, no sétimo dia eu consegui abrir o livro, e eu reparei que eu estava fazendo as práticas que o livro ensinava. A conexão com o anjo da terra, com o anjo do fogo, com o anjo do sol, com o anjo do ar, com o anjo da vida, com o anjo do trabalho, e comecei a ver tudo que o livro estava ensinando, eu estava fazendo automaticamente, através do meu mentor, do meu guia interno, do Cristo desperto, e comecei a ver que eu estava seguindo o caminho de um bom discípulo, e aí eu me senti qualificado para ler o livro. E esse livro foi muito transformador, ele traz informações preciosas sobre purificação espiritual, sobre jejum, sobre meditação, sobre o contato com os anjos, sobre oração, sobre a função dos mestres, dos discípulos, e o que um filho de Deus deve fazer para atingir a maestria da vida eterna, a iluminação, o caminho do Cristo. Então a recomendação de hoje é O Evangelho é Sênior da Paz, uma verdadeira pérola da sabedoria, e eu espero que você tenha a graça de ler esse livro e fazer o que ele ensina. Realmente é um livro transformador, e leia se você estiver pronto para mudar a sua vida para sempre. Essa é a recomendação de hoje, gratidão por assistir esse vídeo, dá uma curtida aí, se você curtiu, dá uma descurtida se não curtiu, me deixe saber os seus comentários, escreve aí se você já leu esse livro, se você gosta, se você já ouviu falar, recomenda algum livro que você gosta, para que eu também possa ter acesso à sua pérola da sabedoria, e fique atento no canal para receber mais vídeos. Se inscreve aí e assista os vídeos indicados para você continuar no contato com o amor cristalino. Um grande abraço para você, tudo de melhor na sua vida, agora e sempre, que a paz seja convosco. Namastê.